Uma vez, mano, deixa eu voltar aqui, uma vez aconteceu isso com o meu camaro, mano, eu fiz um vídeo lavando ele, daí eu tampei todas as placas, e é isso aí, né, eu fui lá no correio buscar minha caixa de postal no outro dia, e como eu nem tinha esquecido que eu tampei as placas, tinha esquecido tudo, tô, saí ali, né, eu morava ali perto da Leste-Oeste, tô ali na Leste-Oeste, caí na Blitz, mano, com o camaro sem placa, tudo tampado, tipo, não foi minha culpa, mano, tipo, realmente eu esqueci, E, mano, o carro foi preso, tive que pagar uma multa enorme lá, foi sem massagem, tá ligado, não entenderam o meu lado também, nem quis saber, tá ligado, só o carro no guinche, nem no guinche foi, foram tocando, e perdi o carro, tá ligado, então, ó, sofreu um riscozinho aí, hein, pai? É verdade, é verdade mesmo. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade.